A pita Rafael Claus está começando o Campeonato Paulista 2017 para São Bento e Corinthians. Primeira rodada deste campeonato, 16 clubes agora, 4 grupos, turno único, o campeonato vai até o dia 7 de maio. Olhou para o chão, olhou ali para o que tem de água ali, arremesso mais um para o Corinthians. Ali é o Moisés. Chou. A bola passou pelo Giovani Augusto, ele vai bater, bate, já experimentou o gramado ali e o goleiro Rodrigo Viana. Você vai conferir aí a relação dos reservas do Corinthians enquanto você está revendo aí a defesa do Rodrigo Viana. Moraes tocou aqui para o Marcelo Cordeiro. Cássio. Saiu bem o goleiro. Ricardo Bueno. Marcelo Cordeiro bateu. O Reyes está chegando, o goleiro Cássio trabalha de novo. Essa puxada do Corinthians aqui com o Giovani Augusto. Aqui a bola está correndo, ó. E o goleiro pegou. Dá uma atravessada e manda do outro lado lá para o Giovani. Levantamento. Eita, a bola passou pelo Cássio. Olha que bola. Parece que ela fez uma curva, né? O Bebeto acreditou até o fim. Acabou até se chocando lá com o Cássio. Olha aí, ó. A aterrissagem perfeita ali do goleiro do Corinthians. O Cássio colocou dois ali, você está vendo, ó. Marcelo Cordeiro fica de frente para o Itaqui, aí os dois jogadores. Rafael Claus autorizou. Itaqui vai para a bola. Cássio, olha a sobra da piqueira área. É muito difícil para o goleiro, né, William? É muito complicado para qualquer goleiro, né? Eu ia falar do Itaqui, Jota, que eu joguei com ele no Grêmio. Ele estava subindo, é formado na base do Grêmio. Vamos desse lance. Levantamento do Itaqui. O Cássio. Dá uma olhada aí, ó. Bateu o Itaqui. Cássio vai para a bola, desliza, né? Avança pela esquerda aqui o Regis. Toca na frente e vai. Bem o Babuena. Fagner. Ela toca na bola. Você pode acompanhar as partidas também ao vivo pelo Premier Play. Fagner. Boa bola. Arrubou o papel. Bateu para fora o Barlone. E o pitch. Volta a bola para o Barlone. Levantamento para a área. Giovanni Augusto. Na visão da assistente, a posição era legal. Vamos ver. Olha aí, William. E acertou. Fez o movimento certinho. Quando ele entra, ele não está impedido. E aí ele fica de costas para o gol. Tenta dar um leve toque para desviar do goleiro. Consegue. Mas não foi tão leve assim. Acabou encobrindo a meta, Jota. Moraes. Manda a bola para o Ricardo Bueno. Marcelo Cordeiro também está chegando. A bola é do nove. Olha o Ricardo Bueno. Limpou, arrumou e tocou. Passou pelo Giovanni. Vai ficar lá com o Regis. Na frente para o Moraes. Vem bola para a área. Desvio de cabeça do Pablo. Está valendo. Foi infeliz agora o Marcelo Cordeiro. O pedaço paulista para São Bento e Corinthians. Bebeto. Arrumou, levantou o Pablo na bola. Pois é. Foi mal. Está lá o Bebeto. Belo corte. Limpou bem a jogada e levantou o Balbuena agora. Bebeto. Tira a Balbuena. Fábio Bahia. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Zero a zero. Felipe Bastos faz o levantamento. Tocou no pit. Balbuena fica reclamando. Lá um toque do zagueiro do São Bento. A gente vai rever aqui. E aí, o que você achou, William? Nada, bate na... Bola para o Jô. Saiu o goleiro. Tocou para dentro. João Paulo. Tira o perigo dali. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mais uma vez aí para você ver. Já chegava firme na marcação ali o Marcelo Cordeiro. Rodriguinho. Olha o Jô. Olha o Jô. A bola desviou no zagueiro e o goleiro caiu e pegou. E veja, ó. Desviou ali no pit. Caiu beca no Jô. Devolveu para o Marrone. No meio lá para o Rodriguinho. Limpou o papel. A bola desvia. E fica amortecida para o goleiro. Lance bonito. Fagner. Olha como ele trabalha bem a bola. Trabalha bem a jogada. Olha o Jô. Deu o corte no pit. Caiu ali a pênalti. Marca a pênalti. Rafael Claus. Oito minutos no segundo tempo. Ele pega uma falta do pit no Jô dentro da área. Pênalti marcado. O Jô escapa do zagueiro. Pigo Viana. Está 0 a 0. Segundo tempo aqui em Sorocaba. Rafael Claus apitou. Autorizou. Jô vai para a bola. Vai para a bola o Jô. Bate. Gol. É do Corinthians. O goleiro arriscou o lado direito dele, né? Do goleiro. E a bola foi praticamente no meio do gol. 1 a 0 para o Corinthians. Bateu muito bem deslocando o goleiro. E o Corinthians sai na frente logo no início. 1 a 0 para o Corinthians. Giovani. Levantamento lá para o Ricardo Bueno. Tocou na esquerda. Chute para o gol. Cássio. Bola do Ricardo Bueno para ele, ó. E ele bate de primeira, né? Itaqui bateu. Jogou lá dentro. Subiu, Jô. Volta a bola lá para o Itaqui. Matada bonita. Marcelo Cordeiro. Lá dentro. Cássio. Mas a bandeirinha está dando impedimento ali, hein? A bola aérea também. A entrada do Magrão. Por conta disso. E vamos ver como que eles se saem agora. Marcelo Cordeiro jogou lá dentro. Cássio. mesmo atrapalhado pelo Sol, né? Nesse lance, o Sol estava na cara ali do goleiro do Corinthians, o Cássio. Está, né? A entrada do Marquinhos, Gabriel. Moraes. Lançamento espetacular aqui para o Bebeto. Olha o São Bento chegando bem. Bola do outro lado. Era para o Magrão, né? Aí o Renan Mota. Giovani. Olha que boa bola para o Bebeto. Recebeu. Bateu. A bola bateu no Moisés. E o Cássio evitou o escanteio. A bola bateu no Moisés.